E quando a gente luta, sempre alguém juro Quando a gente acerta, dizem que é sorte Nessa louca estrada, a viagem é cura Mas temos que dar o primeiro passo Seu medo que te pede de continuar Não pega fé, pega a cabeça Não deixe de acreditar em ter Se um dia você desistir Eu tenho quanto você foi forte pra chegar aqui Nunca é verdade demais pra ver Tudo que você sempre desejou Tente pôr mais uma vez Acredite Seu medo que te pede de continuar Seu medo que te pede de continuar A cada passo procure mais uma vez Seu medo que te pede de continuar Não pega fé, pega a cabeça Não deixe de acreditar Se um dia tudo se perdeu Se um dia você desistir Eu tenho quanto você foi forte pra chegar aqui Nunca é verdade demais pra ver Tudo que você sempre desejou Tente pôr mais uma vez Se um dia você desistir Eu tenho quanto você foi forte pra chegar aqui Eu tenho quanto você foi forte pra chegar aqui Não vai tarde demais pra ter tudo que você sempre desejou Tudo que você desistir Tente pôr mais uma vez Acredite Acredite